Como será a temporada do Flamengo em 2023? Esse é o tema de mais um vídeo, então já peço a você que deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do nosso amado futebol. Então vamos para mais uma previsão. 2023 está chegando e com ele uma nova temporada, novos campeonatos para todos os times brasileiros. O Flamengo tem como missão em 2023 diversos campeonatos como a Supercopa, a Recopa e principalmente o Mundial. Como será o ano de 2023 para o nosso querido Flamengo? Será que depois de uma temporada vitoriosa, que foi a temporada de 2022, o Flamengo realmente vai conseguir conquistar aquilo que ele quer, principalmente o Mundial? Será que o novo técnico que está entrando agora, o Vitor Pereira, vai dar conta do recado? Essas são as análises que a gente vai estar fazendo hoje. Então se você não se inscreveu no canal, se inscreve e deixe o seu like. Eu tirei o método Peladam aqui, gente, para analisar as duas questões, os dois assuntos que hoje a gente vai estar analisando aqui. Primeiro é sobre o técnico Vitor Pereira, que está entrando agora no Flamengo, vai ser o próximo treinador realmente do Flamengo. E nós temos aqui a análise para o time do Flamengo nessa temporada de 2023. Então assim, eu tirei o método Peladam, que é um método bastante eficaz nesse tipo de previsão. E nós temos algumas cartas aqui, primeiramente para o técnico Vitor Pereira, como é que ele vai levar o time. A gente já sabe que pela ficha técnica dele, ele é um técnico aí que já foi técnico do Corinthians. gosta de times agressivos realmente, que fica com boa parte da posse de bola e gosta também de poupar jogadores. Esse é um dos resumos aqui de como é que funciona, de como é que o técnico Vitor Pereira trabalha. E aí eu tirei a análise com o método Peladam, para a gente dar uma verificada de como é que vai ser o trabalho dele com o Flamengo nesse ano de 2023. Nós temos aí o Eremita, nós temos a carta O Mundo, nós temos aqui no Caminho o Louco, nós temos o Mago no resultado e o Carro, ou Vitória, logo no princípio, no meio, concluindo todo o jogo. Então, o que é que eu posso dizer dessas previsões e dessas cartas aqui, gente? Bom, nós temos aqui o Eremita como uma carta de bastante sabedoria, uma carta de bastante paciência e também de realizações. O técnico Vitor Pereira, ele é um cara que ele aprende com os erros cometidos no passado, ele tem uma bagagem muito grande, é um cara muito sábio e que com certeza vai levar o Flamengo em 2023 a grandes vitórias e a grandes conquistas, por ser um técnico bastante paciente e, de certa forma, que sabe trabalhar. Nós temos a carta O Mundo, que é uma carta de concretizações. Significa que logo no começo, se eu não me engano, é a Supercopa, depois, me corrijam aí, gente, se eu estiver errado, logo no comecinho ele já vai ter um jogo aí, o Flamengo contra o Palmeiras, se eu não me engano, na Supercopa. Então, assim, eu já vejo algumas realizações, claro, vai sair vídeo relacionado a isso, mas eu já vejo, realmente, logo no começo, ele já tendo algumas realizações. É um time novo, vai ser uma campanha nova, realmente, e o técnico, realmente, vai ter que se readequar com o time, né? É completamente diferente do time do Corinthians. Então, nós temos aí o Eremita como uma pessoa, realmente, que vai se readequar, mas vai fazer o jogo dele, né? A forma como ele utiliza para jogar vai ser a forma que ele vai utilizar no Flamengo. Então, assim, ele já vai ter alguns sucessos logo no comecinho da carreira dele aí no Flamengo, da passagem dele no Flamengo, que nós temos aí o Eremita, a sabedoria, e o Mundo, uma carta muito de conquistas. Então, realmente, isso é muito bom, né? Para o Flamengo. Nós temos o Louco, vai haver, sim, da parte dele, precipitações e erros. Vai haver. Isso é claro aqui para mim. Ele pode errar em algumas questões de posição, da forma como ele vai levar o time. Então, isso aí vai ter alguns erros, algumas complicações, e isso é inevitável, realmente, aqui, pelo que eu vejo nas cartas. Mas, eu não vejo, gente, erros que possa levar, assim, nossa, uma perda de um título grande, como se fosse o Mundial. Então, eu acredito que, realmente, o Louco seja essa precipitação de algumas questões que ele vai cometer, que não deveria, né? Até por ser um time diferente, ele está acostumado com o Corinthians. O Flamengo já é um time completamente diferente, a forma, né? Os jogadores. Então, ele vai ter algumas complicações para, de certa forma, gerir o time. Mas, não vai ser algo que vai, de certa forma, atrasar o Flamengo de uma forma grandiosa. Nós temos o Mago. Magos são realizações. O Mago são novos inícios, novos horizontes. Mas, realmente, a passagem do Vitor Pereira pelo Flamengo vai ser uma passagem que vai causar história, né? Vai ser uma passagem, realmente, que vai ser comentada em 2023, porque ele vai fazer uma grande campanha, né? O Vitor Pereira, realmente, vai fazer uma passagem muito boa. E eu vejo que, talvez, o Flamengo, realmente, possa continuar nessa maré de sorte que foi no ano de 2022. Então, nós temos aqui o carro, também, que também se chama Vitória. E essa carta é muito boa, porque fala sobre títulos, fala sobre realizações como treinador, fala sobre uma passagem, realmente, histórica dentro do Flamengo. E ele vai fazer, realmente, uma boa campanha. Ele vai fazer, realmente, uma boa temporada no Flamengo. Vamos para a análise, para a questão do Flamengo, do time do Flamengo, quanto a questão relacionada à temporada dele em 2023. O Flamengo teve uma temporada incrível, como eu já disse, em 2022. Foi uma das temporadas mais vitoriosas da sua história, gente. Teve, na temporada de 2022, uma premiação histórica de R$ 229,4 milhões, isso totalizando todos os prêmios e os títulos que ele conseguiu. Conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil e, também, gente, a Libertadores. Em 2023, terá uma das maiores disputas e, de certa forma, um dos maiores desafios que vai ser para ganhar um Mundial, no qual pode enfrentar um time como o time do Real Madrid. Então, o Flamengo, realmente, vai forte e ele vai ter que buscar ter forças para desafiar grandes times como o time do Real Madrid. Então, na análise que eu fiz para a questão do Flamengo, temos aqui, também, no método Peladã, as cinco cartas, né? Nós temos aqui o Enforcado, o Louco, a Temperança, o Mundo e o Eremita. Gente, são cartas boas, são, mas existem algumas cartas que exigem da gente uma análise, de certa forma, com calma, porque o Enforcado é uma carta de sufoco, já fala logo, o Enforcado. Nós temos o Louco, é Precipitação. E o engraçado é que a Precipitação saiu logo no caminho para o técnico Vitor Pereira. Então, o que é que acontece? Essas precipitações podem ser exatamente do técnico, da forma do técnico gerir a equipe, e isso pode ter problemas aí para o Flamengo. Já tinha dito a vocês que não serão problemas grandes, ok, que possam ocasionar uma perca ou alguma coisa grande, mas serão problemas que o Flamengo realmente vai enfrentar. Eu vejo sufoco, a equipe do Flamengo vai estar um pouquinho sufocada pela diferença da gerência, do técnico. O técnico é completamente diferente, é um jogo diferente, é uma forma diferente de lidar com a equipe. Então, eu já vejo realmente que o Flamengo vai sentir esse peso, vai se sentir um pouco sufocado e vai passar por alguns sufocos logo no começo da temporada de 2023, quando começar realmente os campeonatos. Mas nós temos a temperança, realizações, é o time novamente se levantando. Nós temos o mundo também, concretizações e realizações, é quando realmente as coisas acontecem e se concretizam. Então, assim, no começo vai haver um sufoco, eles vão enfrentar algumas questões de precipitações realmente por causa da diferença do técnico, da forma como o técnico trabalha, mas vai dar tudo certo. A temperança realmente é uma carta muito boa no jogo de Tarot. Nós temos o mundo também como concretizações. Então, o ano de 2023 para o Flamengo tende a ser um ano de prosperidade, de ganhos, de realizações. E essa maré de sorte de 2022 pode também estar junto com o Flamengo em 2023. Ele fará uma campanha, uma temporada realmente muito boa. Nós temos o Eremita, também que tinha saído ali para o técnico Vitor Pereira, uma carta de sabedoria. Então, o Flamengo vai jogar com uma certa sabedoria, com uma certa calma e realmente vai chegar aonde ele quer chegar. Você, o que acha? Será que o Flamengo pode ganhar o Mundial? Será que o Flamengo vai conseguir outros títulos aí? Vocês deixem aqui no comentário. Deixem o seu like se gostou desse vídeo. Se não gostou também, deixem o like, deixem o seu comentário do que achou, né? Porque assim vocês vão nos ajudando. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e ative o sino de notificações. Bom, até o próximo vídeo e que o Flamengo se dê bem, né? Nessa temporada de 2023, não só o Flamengo, como os outros times também brasileiros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.